No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo falando sobre o mercado da bola pro tricolor gremista Isso mesmo, vamos falar o que que tá rolando, o que que tá na mira do Grêmio, quais são os jogadores E o que que tá acontecendo, jogador que tá saindo, jogador que tá na mira pra chegar no imortal, beleza? Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo Ano Futebol O melhor aplicativo de futebol, querem saber sobre o mercadão da bola As notícias de todos os times de futebol do mundo e acompanhar as tabelas dos campeonatos que estão rolando E que vão começar a rolar, manos, baixe agora pelo QR Code que tá aparecido aqui na tela Ou pelo link que está na descrição, de graça, é de graça, então baixe agora, não perde tempo Vamos lá então, gurizada, falar sobre algumas informações, tá? Um dos jogadores que está sendo repercutido hoje, saiu matéria na Globo Sport É que o Grêmio consultou aí o jogador Wallace, o zagueiro Wallace, de 27 anos Eslázio, que atualmente está no Malatya Sport, da Turquia Na mesma matéria eles falaram que o Grêmio teria consultado, mas ao questionar o Denis Abraão Vice-presidente do Grêmio, ele negou que nem sabia deste nome Pode ser uma negação de tipo, nem sei, mas quando vê, pum, tá ali contratado O que já aconteceu bastante, né? A gente sabe que isso aí sempre rola nos bastidores Mas enfim, vamos ficar de olho, zagueiro Wallace, de 27 anos Outro jogador que começou a ser repercutido bastante hoje é o Mauro Zarate Lembra dele, gurizada? Mano, Mauro Zarate Eu nem sabia que ele jogava futebol ainda Eu confesso pra vocês, tá, gurizada? O Zarate é um atacante, eu lembro que eu jogava com ele no Ingeleven, cara Lá na Inter de Milão, deixa eu ver que ano que ele jogou na Inter de Milão Só pra gente ter uma ideia O Mauro Zarate, cara, ele era um bom jogador Atualmente eu não sei como é que ele está jogando Ele jogava na Inter 2011 2011 ele foi pra Inter Jogou no Lase 2009 até 2013 Depois foi pra Inter de Milão Zarate hoje tá com 34 anos É um atacante, hoje ele é Reserva do América Mineiro Não chega a averiguar se ele tá com algum tipo de lesão Se ele passou por lesão, se tá em recuperação Mas É um jogador que está na mira do Grêmio A princípio, né? É o que está sendo repercutido Cara, confesso a vocês que eu gostava desse jogador É um, sei lá, mano Oito, nove anos atrás Hoje, não sei mesmo se ele Encaixaria no Grêmio Se não seria um Diego Souza Piorado, tá? Porque O Diego Souza Metia gol É um jogador Porra A gente sabe dessas qualidades Mauro Zarate A gente não vê Praticamente nada sobre o jogador Nem sabia que ele jogava futebol mais Enfim, Zarate é o nome Do... Do... De um dos jogadores que o Grêmio Pretende contratar E diz o presidente do América Mineiro Diante Aí O interesse do Grêmio Em contratar O atacante Que o Grêmio Vai levar Um Puta jogador O pessoal do Sul Tá ligando Palavras do próprio presidente Do América Mineiro E agora, gurizada Será? Será, hein? Outro jogador Alisson De novo ele, isso mesmo Alisson do Grêmio Está rescindindo o contrato com o Grêmio Vai estar livre no mercado Tem várias especulações Que ele tá acertado com o São Paulo Que não tá Que tá Que não tá A informação mais atual É do Juliano Brita Que ele não acertou ainda com o São Paulo Não acertou com o São Paulo Rescindiu com o Grêmio Mas Pode Acertar com o clube Seja com o São Paulo Ou com algum outro Que chegue Com uma proposta melhor Mas o desvínculo dele com o Grêmio Já está Realizado Tá, gurizada? Vamos pra mais uma, né? Ontem O meu humano aí O Jefferson Lisboa Do FBI Tricolor Ele trouxe uma informação aí De bastidor Que o Ferreirinha Teria recebido Sete propostas Sendo três do Brasil E quatro do exterior Seriam esses O Atlético Mineiro O São Paulo Red Bull Bragantino Fenerbahçe Orlando City Charlotte FC E Aurilau Esses são os clubes Interessados no Ferreirinha Que Cara, realmente Eu acho que ele não Permanece no Grêmio Tá Eu acredito que o Ferreirinha Não irá Permanecer No Grêmio E tem mais uma Coisa que eu queria Falar aqui pra vocês Gurizada O Borja O Borja Ele me veio A público Falar que o ano Foi maravilhoso Maravilhoso Mas claro Dentro do contexto De que Foi positivo pra ele Porque ele voltou Pra seleção Jogou eliminatória Copa América Esteve novamente No Brasil Com o Grêmio Que apesar de se salvar Da categoria Aí Na Série A Aprendeu E cresceu muito De não se salvar Como ele não se salvou Com o Grêmio Da Série A Ele aprendeu E cresceu muito Com isso Porém Ele dá graças a Deus Porque Esse 2021 Foi tão maravilhoso Porra mano Não pode né cara Não pode falar Uma barbaridade dessa Depois de ser rebaixado Não se pode falar isso Por mais que O cara quer se vender E tudo mais É chato né É chato Chegar e falar Falar uma parada dessa Ele concedeu isso aí Uma entrevista Pra imprensa colombiana Na última segunda-feira Num jogo festivo Lá na cidade de Barranquilla Então Isso aí ficou Muito chato E pegou muito mal Pegou muito mal O futuro do Borja Aí tu não sabe O que vai acontecer Se ele vai permanecer No Grêmio Se ele vai ser vendido Vendido não né Se o Grêmio vai Liberar ele Ou vai contratar De fato né Porque ele tá Por empréstimo Eu acredito que o Grêmio Não vai contratar ele Por isso que já tá buscando Outros centroavantes aí No mercado E o Grêmio já tem O Elias Manuel também Que vai ser aproveitado Bastante agora O Turing também Também não sabemos Ainda qual vai ser O seu paradeiro Tem muitos pontos ainda Cara No Grêmio Que estão em aberto Que a gente não sabe O que vai acontecer Então vamos ficar esperto Vamos ficar ligado E vamos cobrar Cara Vamos cobrar Desde o início Seja de negociações Seja dos jogadores Sei lá cara Não treinando Treinando mal Jogando mal Vamos cobrar Vamos cobrar Do início ao fim Não tô falando Que faltou cobrança No ano passado Tá ligado Não tô falando isso Mas que eu acho Que faltou cobrança Mais pesada Teve cobrança? Teve Mas acho que precisava Ter sido um pouquinho Mais pesado Um pouquinho mais forte Seja nas mídias Seja no estádio Agora A gente vai pegar Uma temporada inteira Com a torcida Então acho que isso aí Vai ser Bem mais decisivo Dentro do Grandioso clube do Grêmio Beleza? Gurizada Deixa o teu like Te inscreve no canal E gurizada Depois de baixar O ano do futebol Vai lá na minha live Boia.live.br Eu tô ao vivo Aguarinha Aguarinha Jogando lá E resenhando com vocês Valeu, um abraço Fui Tchau Tchau Tchau